Olá, amadas! Seja bem-vinda a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. Hoje eu quero trazer aqui pra você quatro áreas da sua vida que você pode dedicar tempo e atenção logo cedo, na tua rotina matinal, pra melhorar o teu dia. Como mulheres segundo o coração de Deus, nós temos que ser intencionais naquilo que fazemos. E se nós aprendermos a dedicar tempo e atenção à nossa vida logo cedo, logo quando acordamos, nós vamos fazendo disso um hábito, isso vai se tornando meio que automático e consequentemente trazendo resultados positivos pra nossa vida. No vídeo de hoje eu quero pontuar pra você essas quatro áreas e junto a essas quatro áreas eu quero te dar algumas ideias de como você pode investir nelas. Então vamos juntas aprender como melhorar a nossa rotina matinal. O primeiro ponto que eu quero trazer pra você é como melhorar o seu foco. Você já percebeu que em alguns dias a gente tem uma dificuldade maior de concentração? Mesmo em atividades rotineiras, que são costumes nossos realizar, mas o nosso foco parece que fica difícil ser centrado? Existem algumas coisas que você pode fazer para melhorar o seu foco todos os dias e conseguir desenvolver as tuas atividades de uma maneira mais concentrada. A primeira delas, e talvez você já saiba disso, é dormir bem. Quando nós não temos uma noite de sono adequada, o nosso foco fica automaticamente prejudicado. Eu acredito que você já passou por essa experiência. Comenta aqui pra mim, quando você teve uma noite mal dormida, como que foi o teu dia seguinte? O teu foco foi prejudicado? A maneira que você fazia as coisas sofreu um pouco? Então, quando nós não dormimos bem, o nosso foco, ele é prejudicado. Então, se você quer desenvolver um melhor foco nas tuas atividades diárias, procure dormir bem. Outro ponto que eu já mencionei aqui em outros vídeos, em várias situações, mas que com certeza vão ajudar você a melhorar o seu foco durante o dia, é não pegar no teu aparelho celular na primeira hora do dia. Se você não conseguir na primeira hora, pelo menos os 30 primeiros minutos ao acordar, tente não pegar o celular. E você pode até me falar, ah, mas eu pego porque eu faço o meu devocional no celular, eu pego porque eu leio a Bíblia no celular. Mas você vai ter que espaçar esse tempo. Porque não é só o que você consome. Imagine que às vezes quando você está ali lendo a sua Bíblia ou fazendo o seu devocional, entra uma notificaçãozinha de uma mensagem que você recebeu, de um e-mail. Isso atrapalha não só o teu devocional, como já vai te dando uma carga de informação que vai prejudicar o teu foco durante o dia. Então aprenda a acordar e não pegar o celular. Se preciso, deixe o celular fora do quarto. Não pega o teu celular nos primeiros 30 minutos ou na primeira hora do teu dia. Faz essa experiência, tenta fazer isso por 15 dias, 30 dias e observa como você vai ter uma melhora significativa no teu foco. E o outro ponto é sempre comece pelo mais difícil. Sempre comece o seu dia para manter o foco, eliminando aquela tarefa que você considera mais difícil no teu dia. Ou aquela tarefa que você não gosta de fazer. Isso eu aprendi com Elizabeth George, autora do livro Mulher Segundo o Coração de Deus. Ela ensina que quando começamos por aquilo que não gostamos ou por aquilo que é mais difícil, nós já removemos um peso durante o resto do dia, porque fizemos aquilo que era mais difícil ou que não gostamos de fazer. Então, para melhorar o foco, pega essas três coisas, aplica na sua vida e você vai começar a sentir uma melhora. Outra coisa que você precisa aplicar nas tuas manhãs é o relaxamento. Aí você fala, mas eu já dormi a noite inteira e estou relaxada. Mas esse relaxamento, além de te acompanhar nos primeiros momentos da tua manhã, eles podem te acompanhar no decorrer do dia. Você pode colocar práticas no teu dia que vão ajudar você a relaxar mais. E acredite em mim, estamos vivendo um tempo onde precisamos aprender a relaxar, porque temos tantas demandas, tantas pressões, que acabamos liberando cargas excessivas de adrenalina no nosso corpo. E isso não faz bem. O primeiro ponto que vai ajudar você a relaxar no começo do teu dia é você se conectar com Deus, através da oração, através da leitura da palavra. É aquele tempo de meditação nas Escrituras, de meditação naquilo que o Senhor te entrega, no prazer de um novo dia. Se possível, ao acordar, dedique algum tempo em silêncio para ouvir o que acontece ao teu redor. Se você acorda cedo, você vai ter o privilégio de ouvir o canto dos pássaros, ou dependendo de onde você mora, o silêncio, a quietude. Isso nos ajuda a relaxar para começar o dia bem. Durante o teu dia, para continuar essa prática de manter-se relaxada, aprenda a se esticar, se espreguiçar em vários momentos do teu dia. Se você está no horário de trabalho, é claro que você não vai, se você atende ao cliente, você não vai estar se espreguiçando no meio de todo mundo. Você tira um tempinho, vai ao banheiro e dá aquela esticada no corpo, porque isso acorda o teu corpo, desperta ele e relaxa os músculos. Se você trabalha muito tempo sentada, como é o meu caso, a gente tem que fazer períodos de alternância. Pelo menos, após 40 minutos que você está ali sentada, 40, 50 minutos, você precisa se levantar, dá uma volta rápida, 5 minutos, você levanta, vai ao banheiro, se espreguiça, você levanta para tomar um copo com água. Então, faz esse movimento, faz o teu corpo mudar de posição que ele está há muito tempo. Isso vale também o inverso, se você está há muito tempo em pé, você precisa dar uma pausa e sentar um pouco para que o teu corpo relaxe. Outra coisa importante que nós muitas vezes negligenciamos, eu me incluo aqui, é pausar o nosso período de trabalho. Por exemplo, o método Pomodoro, que eu inclusive fiz um vídeo inteiro aqui sobre ele, nos instrui a trabalharmos por 45 minutos, fazermos uma pausa de 5 minutos e retomarmos ao trabalho. Se você não consegue seguir essa métrica, coloque no teu dia que você precisa fazer pausas de pelo menos 5 a 10 minutos daquilo que você está fazendo. Quando você pausa, você tira o foco e a tua criatividade melhora, a tua atenção melhora, você já trabalhou o seu foco. Então, crie maneiras de você ter pausas regulares em relação ao trabalho que você está exercendo. Pausar não significa necessariamente você sentar e colocar a perna para cima, é sair da atividade que você está fazendo e dedicar-se a uma outra coisa por 5, 10 minutinhos para depois voltar ao que você estava fazendo. É interessante que grandes empresas como o Google, o Yahoo, já usam em sua estrutura de trabalho lugares onde os funcionários são motivados a estarem em áreas de descanso, de pausa. Eles ali têm jogos, eles têm aqueles puffs macios para sentar. É uma área onde eles descansam para retornar aos seus trabalhos com foco renovado. E uma última coisa que você pode estar fazendo é trocando café por chá. Calma, se você é uma pessoa que gosta muito de café, não significa necessariamente que você vai parar de tomar café. Você vai evitar tomar café depois das 3 da tarde, porque isso provavelmente te dá uma carga de cafeína que pode prejudicar o teu descanso. Você vai reduzir a quantidade de café que você toma e principalmente após o jantar, antes de você dormir, tomar uma xícara de chá calmante pode te ajudar muito em muitos aspectos. Além de relaxar, vai te permitir ter uma noite de sono tranquila que vai melhorar o teu foco. A próxima área que você vai dedicar tempo todas as manhãs é na organização. Eu vou te passar aqui 4 questões práticas na organização. É claro que a organização vai muito além disso. Mas se você focar nessas 4 coisas, você já vai avançar bastante em relação a tua organização. Primeiro, arrume sua cama. A mulher virtuosa já entende por si só que arrumar a cama é ter 80% do quarto arrumado. Então, quando você arruma a sua cama, você está transmitindo uma mensagem para o seu cérebro que agora é hora de começar o dia. É hora de sair do estado de descanso para o estado de trabalho e alerta. Então, arruma a tua cama. A sensação de organização do quarto já vai te ajudar bastante. Outra área que precisa estar organizada para você é o seu ambiente de trabalho. Seja você trabalhando fora, seja você trabalhando em casa, você precisa ter o teu ambiente de trabalho em ordem. Isso ajuda você no foco, na concentração e na resolução das pendências e tarefas que você tem no dia a dia. Então, mantenha o teu local de trabalho organizado. O próximo ponto que vai te ajudar é ter um planejamento. Você pode escolher um planner físico para você estar se organizando, mas nem todo mundo funciona com um planner. Às vezes você prefere uma agenda, às vezes você prefere um bullet journal, às vezes você prefere listas, às vezes você prefere aplicativos e não tem problema. A ferramenta que você vai usar, ela não é tão importante quanto o saber que aquela ferramenta vai te ajudar a planejar o teu dia. O planejamento ajuda você a saber onde você está e onde você quer chegar ao final do dia. Então, aprenda a fazer esse planejamento. Aqui no canal tem alguns vídeos que eu falo sobre planejamento. Você pode buscar aí na nossa playlist para que você entenda mais a fundo sobre como fazer esse tipo de planejamento. Mas, com certeza, isso vai ajudar você na sua rotina matinal. E claro que não adianta só planejar, você precisa priorizar. Esse é outro ponto que você vai colocar na sua rotina matinal, na área de organização. Quando você prioriza, você vai estar selecionando as coisas que você precisa fazer durante o dia. Entre as coisas que são urgentes, importantes, que podem ser delegadas e que devem ser descartadas por você. Eu já fiz um vídeo aqui onde eu falo para você sobre a matriz de Eisenhower. E ele ensina como você priorizar as coisas. Então, além de ter um planejamento, aprenda a priorizar. E para concluir esse teu momento matinal, o que você pode fazer para ficar mais cheia de energia? Como você pode se energizar para ter um dia mais produtivo? Primeiro ponto, vitamina D. Recentemente, eu descobri que minha vitamina D estava muito baixa. E o interessante é que eu sentia um cansaço. Mas eu acreditava que esse cansaço era pela falta de ferritina. Que eu tenho baixa ferritina e faço reposição de ferro diariamente. Eu não atribuía isso, que poderia ser a outra causa. E quando eu fiz o meu check-up, eu observei que a minha vitamina D estava muito baixa. Então, o meu médico me recomendou a reposição de vitamina D. E no primeiro mês, eu comecei a sentir uma diferença. E hoje, que já faz mais de um mês que eu estou repondo, eu estou bem diferente. A minha disposição, a minha energia melhorou bastante. Então, lembre-se, tudo isso passa pelo teu check-up médico. Não vai até a farmácia, compra a vitamina D, porque você acha que precisa de vitamina D. O cansaço pode vir de várias deficiências de vitamina e só um médico pode ajudar você nesse sentido. Mas, uma das coisas que você pode fazer é se expor ao sol. O sol é uma fonte natural de vitamina D e essa você pode fazer sem prescrição médica. Você pode se expor ao sol entre 10 minutinhos, 15 minutinhos para recarregar a tua vitamina D. Claro que tem um direcionamento sobre como você tomar sol para adquirir vitamina D. Mas, isso também é uma questão que eu não vou instruir você. É algo que vai vir do teu médico dermatologista, tá bom? Então, cuida das suas vitaminas. Olha a tua vitamina D que você vai se sentir bem mais energizada para fazer as suas demandas diárias. Outra coisa que nós temos à nossa disposição em abundância, mas não damos o devido valor, é a água. Quando estamos com baixa hidratação, nos sentimos cansadas, sem foco, o raciocínio fica baixo. Quando estamos corretamente hidratadas, todo o nosso corpo começa a funcionar de maneira melhor. Então, coloca na tua rotina matinal e no decorrer do teu dia o compromisso de estar hidratada. Normalmente, se recomenda tomar 2 litros de água por dia, só que isso tem uma variável. Às vezes, dependendo da tua rotina, você precisa tomar mais água ou um pouquinho menos de água. Então, procura saber a tua quantidade diária de água, de ingestão de água e comece a consumir essa água de maneira intencional. Uma coisa que ajuda bastante é você sempre deixar perto de você garrafinhas com água, copo com água, para que você se lembre no decorrer do dia de estar se hidratando. E o último ponto que vai te ajudar a manter-se energizada é fazer caminhada. O exercício físico como um todo vai te ajudar, mas a caminhada, para mim particularmente, é muito bom. Principalmente quando você pode fazer isso ao ar livre. A caminhada libera substâncias no teu corpo que não só vão te deixar energizadas para o dia, mas vão te trazer inúmeros outros benefícios. Então, amada, eu espero que você possa pegar essas quatro áreas que eu pontuei aqui e como você pode melhorá-las para que você esteja implementando isso na tua rotina diária, que você se dedique a ser uma mulher que está buscando todos os dias ao acordar entregar o seu melhor em tudo aquilo que você se propuser a fazer. Conta para mim, qual dessas áreas você sente mais dificuldade de dedicar tempo e atenção ou que você sentiu que você está em falha? Conta para mim que eu quero muito saber. E não esqueça de avaliar o vídeo antes de ir embora. Compartilhar com tuas amigas em tuas redes sociais. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!